A gente já falou nessa semana, aqui no SBT Interior, sobre o pacote de obras que a Prefeitura anunciou para Aracatuba. Mas o momento vivido pela cidade é bom, viu? Nos próximos 12 meses, investimentos de quase um bilhão de reais devem aquecer a economia local e a geração de empregos. Há mais de 40 anos, no ramo imobiliário, seu Jamil amplia horizontes quando o assunto é investimento. Além de estar prestes a lançar um prédio que irá abrigar várias clínicas e consultórios médicos em Aracatuba, ele está trabalhando em mais um condomínio residencial, que começará a ser construído em breve. É um loteamento fechado e dentro dele nós temos oito ilhas, ilhas independentes. Então são oito loteamentos fechados dentro de um maior, entendeu? Então as pessoas vão ter uma convivência muito grande e uma oportunidade de ter junto a si, de lado assim, abrir a janela de casa, ver uma mata, ver uma área de lazer, entendeu? O empreendimento feito de forma inovadora vai beneficiar diversos moradores. Mas além desta boa notícia, nos próximos 12 meses, Aracatuba deverá receber mais de 880 milhões de reais das áreas pública e privada, que devem ser investidos em diversos setores. A estatística foi feita por investidores da cidade, com a parceria da prefeitura. Para os empresários, essa será uma injeção de ânimo necessária para a economia local. E a cidade se faz com empreendedores. E a cidade de Aracatuba hoje é a bola da vez. Ela teve parada por um tempo, agora as coisas estão sendo engrenadas e muito aporte de recursos vem vindo para cá. Os recursos serão divididos no comércio, na indústria, tecnologia, infraestrutura, entre outros. Mas o dono dessa maior fatia é o setor de habitação, que une construção civil e mercado imobiliário, com 540 milhões de reais. Os investimentos em diversos setores impactam de forma positiva toda a cidade. E pensando no ganho para a região, o Sindicato Rural da Alta Noroeste tem investido firme no agronegócio. E em breve, Aracatuba terá também o maior complexo esportivo equestre da América Latina. Nessa primeira fase, nós estamos investindo em torno de 8 milhões de reais. Então, esses investimentos já estão sendo feitos. Nós temos que concluí-los até dia 20 de julho, que vai ser o primeiro evento da BQM aqui. E o CIRAM está correndo. Nós estamos correndo. Então, faça sol, faça chuva. Nós estamos com a nossa equipe toda trabalhando. Com 77 anos de fundação, o CIRAM, que tem uma forte atuação nessa região do estado, vai investir no projeto, até o final, cerca de 30 milhões de reais. E com a vinda das maiores competições brasileiras, o município de Aracatuba receberá turistas de diversas regiões, que irão usufruir dos serviços oferecidos na terra do boi gordo. São três eventos por ano da BQM, um evento da exposição, que já tem 60 anos. Cada evento desse deve movimentar na cidade mais de 12 milhões de reais. 10 mil pessoas visitando o recinto por dia. Então, é uma movimentação que a cidade não está acostumada. Os planos são diversos e os investimentos não param. Tanto que, nesta semana, o prefeito da cidade anunciou mais um pacote de obras para Aracatuba. Serão 26 milhões de reais para execução de obras, recapiamento, pavimentação, iluminação de ruas e avenidas, instalação de galerias ploviais e muitos outros investimentos. Um trabalho de estruturação que, além de beneficiar toda a população da região, deve gerar empregos diretos e indiretos por muitos meses. A infraestrutura tem essa facilidade. É uma linha de trabalho que exige pouca qualificação. Eu acredito que nós vamos melhorar bastante essa questão, diminuir essa questão de falta de vagas no emprego. Eu estou acreditando e confiando. O financiamento será realizado por meio da Caixa Econômica Federal. O Executivo tem dois anos de carência e o fim dos pagamentos está previsto para daqui 10 anos. De acordo com o prefeito, não existe o risco do não pagamento da dívida. A capacidade de pagamento de Aracatuba é de 100 milhões pela Caixa. Nós estamos fazendo um quarto disso. Então, não vai comprometer em nada. E outra coisa que eu quero deixar bem enfatizado é que virão outros recursos a fundo perdido de emenda, de repasse do governo do Estado, do governo federal.